A Polícia Federal apreendeu quase duas toneladas de drogas, um fuzil, munições e granadas em uma operação aqui no estado. O repórter Fred Rocha tem informações. Fred? Esta é considerada a maior apreensão de droga da história aqui no Amazonas. A ação policial resultou na prisão de quatro pessoas. Os entorpecentes estavam em uma lancha. Foram os policiais federais que perceberam a situação e resolveram fazer abordagem, mas foram recebidos a tiros. Ninguém ficou ferido. Outra parte dos entorpecentes foi encontrada nas margens do rio Solimões. As quase duas toneladas de maconha do tipo skunk e cocaína vieram da Colômbia e estavam com os quatro brasileiros. Além da droga apreendida, a PF encontrou com eles também um fuzil AR-15 com munição, granada e munições calibre 12. Os quatro suspeitos vão responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. 20 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos em uma embarcação na cidade de Maraã, no interior do estado. A droga seguiria para Tefé. Dois homens foram presos em flagrante. Mais de 150 vagas para carros são liberadas no centro da capital. A ideia é melhorar o trânsito nesse mês de dezembro. 200 agentes vão intensificar a fiscalização na área central. Muitos motoristas acham difícil encontrar uma vaga no centro de Manaus. O que falta no centro é espaço. É muito escasso estacionamento e cada vez mais caro. Tem gente que até prefere ir de ônibus em vez de carro. Assim, não precisa gastar tempo procurando o local para estacionar. Mas hoje foi um dia de sorte para alguns motoristas. Muito dificilmente encontrar uma vaga. A gente tem de ficar rodando, né? E é essa agora que eu vim resolver o negócio no banco aqui. Isso porque o Manaus Trans começou hoje uma operação para monitorar o trânsito no centro. No total, 160 vagas vão ser disponibilizadas para tentar amenizar um velho problema nesta área da cidade. Então nós temos aqui um trecho da Rua Barbosa até a Barroso liberada, né? Para você colocar seu veículo. Também tem, na 7 de setembro, entre a Rua da Instalação e a Juca em Sarmento, totalmente liberada para estacionamento. Aqui também, em frente à Praça da Polícia, que fica entre a Floriano e José Paranaguá. Para poder liberar essa vaga, na Avenida 7 de setembro, foi preciso tirar mais de 10 placas de proibido estacionar. Mesmo assim, os motoristas precisam continuar atentos às outras normas de trânsito. A gente vai só monitorar agora para também coibir as filas duplas, estacionamentos irregulares nas esquinas, que a gente vai ter que manter, e as faixas de pedestre. As novas vagas valem até o dia 31 de dezembro. Mais um acidente de trânsito com vítima na rodovia M010. Dessa vez, uma mulher de 46 anos ficou ferida. Foi no quilômetro 127. Ela foi socorrida e internada no pronto-socorro 28 de agosto. Outras três pessoas também estavam no carro, mas estão bem. O motorista teria perdido o controle da direção. A passagem de ônibus em viagens intermunicipais ficou mais cara hoje e pegou muita gente de surpresa. Esta professora foi cedo para Rio Preto da Eva, mas hoje teve que pagar mais caro pela passagem na rodoviária de Manaus. Como eu trabalho três turnos, eu quase não tenho tempo de ver televisão, essas coisas, ler jornais, essas coisas, né? Mas assim, realmente eu não estava sabendo. Dona Julieta não foi a única que desconhecia o reajuste de quase 10% no preço das passagens de ônibus do transporte intermunicipal. Os novos preços das passagens começaram a valer a partir de hoje, mas os valores ainda não foram fixados nas bilheterias, o que pegou muitos usuários de surpresa. Uma vez que eu vim para Itacoatiara, agora eu me espantei, agora eu vi no boleto aqui, está caro demais. Juno foi para Itacoatiara. Até o mês passado, o preço da passagem para lá custava R$ 46,00. Agora saltou para R$ 50,60. Este produtor rural também diz ter sido surpreendido com o valor de R$ 28,80 para Presidente Figueiredo. Antes do reajuste, ele pagava R$ 26,50. Subiu muito, não sabia não. Até vou ter problema para frente, para chegar lá, não tem que ir. É, mas não vai ter jeito. O reajuste já está valendo. O novo valor foi anunciado ainda em junho pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos. Em algumas bilheterias, o documento informa o novo valor, mas passa despercebido pelos usuários. E torcedores que foram hoje à bilheteria da Arena Amadeu Teixeira comprar ingressos para o torneio internacional de futebol feminino, tiveram de voltar para casa. É que os bilhetes ficaram retidos no aeroporto e ainda não estão à venda. Às duas da tarde, fila na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Com alimentos não perecíveis em mãos, os torcedores foram em busca de ingressos para o torneio internacional feminino de futebol. Dona Nancy chegou cheia de expectativas. Só falta abrir a bilheteria que ainda não abriram, né? A gente está esperando a boa vontade deles agora. Este argentino que se diz apaixonado por futebol foi tentar garantir ingressos para os quatro dias de jogos. Eu vim aqui meio dia e meia e falei que ia vender os ingressos às duas horas da tarde. Então estou aqui esperando para assistir apenas os quatro jogos da Rússia, Itália, Brasil e Costa Rica. É, mas os ingressos que deveriam ter sido vendidos nesta quinta-feira, a partir das duas da tarde, ficaram retidos no posto da Cefaz no aeroporto ainda na madrugada. Houve um problema de desembaraço desses ingressos na Cefaz. E esse problema eles estão trabalhando para que seja resolvido. E a gente espera que amanhã, a partir das 14 horas, inicie de fato a venda no espaço físico aqui e também nos shoppings da cidade. Dona Nancy não gostou nada da notícia. Acho que é uma falta de respeito com a gente, perdemos tempo esperando chegar aqui. Acho que é uma palhaçada com os torcedores. Bora ver se amanhã vão ter respeito com a gente. Assim que souberam que os ingressos não seriam vendidos nesta quinta-feira, os torcedores fizeram uma nova fila aqui para deixar o nome completo e o telefone de contato. A Secretaria de Esportes do Amazonas prometeu entrar em contato com essas pessoas para que eles possam adquirir os ingressos de forma prioritária. Hoje, alguns torcedores voltaram para casa decepcionados, mas outros, como o argentino Jackson, não desistiram. Assim que ele entrar em contato, estarei aqui para pegar meus ingressos, para assistir os jogos, ver essa maravilha que tem no mundo hoje, no futebol. Os jogos entre as seleções femininas de futebol do Brasil, Costa Rica, Rússia e Itália acontecem nos dias 7, 11, 14 e 18 de dezembro, na Arena da Amazônia. Os ingressos devem ser vendidos na bilheteria a partir das duas da tarde desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. E quem levar um quilo de alimento não perecível, paga o valor de 30 reais. Outras informações no telefone que aparece no seu vídeo. E o Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti